Estão abertas até o dia 20 de setembro as inscrições para o terceiro edital do programa Clique Árvore, da Fundação SOS Mata Atlântica. A iniciativa faz a doação de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica para proprietários rurais dispostos a restaurar áreas degradadas. Além de ganhar as mudas e orientações sobre o plantio dos viveiros parceiros do projeto, os proprietários rurais selecionados podem receber bonificações, como destaca a técnica de restauração florestal da SOS Mata Atlântica, Areta Medina. Depois de três anos, se ele cuidar adequadamente do projeto dele, ele pode receber uma bonificação, um incentivo financeiro por ter implantado e cuidado de uma área em processo de restauração. E a ideia é que ele utilize esse incentivo financeiro para melhorias das atividades agropecuárias e florestais realizadas em sua propriedade. Luiz Carlos Busato, dono do viveiro Signos Vitae, parceiro do Clique Árvore no estado do Rio de Janeiro, acredita que os proprietários estão cada vez mais conscientes da importância da restauração de áreas degradadas. Diante da tragédia que aconteceu aqui no começo do ano, na região de Petrópolis, hoje todo mundo entende com mais clareza ainda o benefício de você recuperar uma margem de rio, de você proteger as suas nascentes, de você trabalhar essas áreas melhor, que elas são áreas que devem ser dedicadas mesmo à produção de água, à conservação da própria propriedade para evitar processos erosivos. No terceiro edital, o Clique Árvore conta com o patrocínio do Bradesco Cartões e Bradesco Capitalização e vai destinar 981 mil mudas a regiões dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul e Bahia. Os internautas podem contribuir votando nas regiões. Quanto mais votos uma região tiver, mais mudas ela vai receber. Para participar e saber se a sua propriedade rural se enquadra nas regras do programa, acesse o site https2.com.br. Cliquearvore2.websiteseguro.com. Agência Rádio Web. Com informações de São Paulo, Raquel Sander. Com highlights de São Paulo, Raquel Sander,